Benefícios do INSS estão com os dias contados? Depois que o governo federal disparou uma notícia ontem, eu recebi uma enxurrada de perguntas, e-mails, contatos em várias redes sociais a respeito dessa informação que levou ao desespero muitos e muitos aposentados. E realmente, assim, é um pouco de se assustar. Eu vou trazer todos os detalhes sobre essa notícia, sobre esses benefícios do INSS que podem ser cortados. E porque foi simplesmente comunicado através de uma nota oficial do governo federal. Estou com a notícia aqui na tela, se inscreve no canal, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Eu estou aqui com a notícia, fiz várias e várias pesquisas, realmente é fato, mas eu vou interpretar para você aqui, dizer o que é verdade, o que não é, o que é exagero, e se você realmente precisa se preocupar. Olha só, em meio a um cenário de ajuste fiscal, o governo federal sinalizou a possibilidade de revisão de benefícios do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, afirmou que o executivo está analisando todas as despesas, incluindo programas sociais, com o objetivo de equilibrar as contas públicas. O governo federal nunca gastou antes tanto que tem gastado agora, né? E aí, para não estourar o limite de gastos, está cortando em benefícios sociais e também nas aposentadorias. Isso é muito triste, mas é a realidade do nosso governo hoje. A declaração da ministra gerou grande repercussão e preocupação entre os beneficiários do INSS que temem cortes em seus benefícios. Eu trouxe aqui, pesquisei com algumas analistas e perguntei quais são os benefícios que podem ser afetados por essas mudanças. Olha só, a ministra Tebet citou diversos benefícios que podem ser alvo de revisão, como, por exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, o abono salarial, o seguro-desemprego e o auxílio-doença. Além disso, a possibilidade de mudança na previdência dos militares também foi mencionada. Com isso, especialistas em previdência social alertam que qualquer mudança nos benefícios do INSS pode ter um impacto significativo na vida de milhões de brasileiros. A revisão de gastos, se não for feita de forma cuidadosa, pode levar à redução de benefícios e a precarização da vida de aposentados e pensionistas. Já o governo afirma que a revisão dos gastos é necessário para garantir a sustentabilidade da previdência social e para implementar políticas sociais mais eficazes. No entanto, ainda não há detalhes sobre quais medidas serão adotadas e como benefícios serão afetados. Eu já gravei alguns vídeos aqui, gente, até trazendo uma opinião aqui sincera, é que a gente vê, de fato, o governo cortando, cortando, cortando das pessoas. Cortou da farmácia popular, cortou das universidades, está cortando em muitos benefícios de prestação continuada, também aposentadorias, está correndo atrás de aumentar impostos e etc. Mas a verdade é que a gente não vê toda essa economia, todos esses cortes, todos esses novos impostos sendo revertidos em melhores qualidades, em qualidade dos serviços públicos que são prestados para a gente. A fila do INSS continua muito grande, a gente vê ainda muitas pessoas necessitando de um benefício e etc. Então, tem sido cortado muito, muito, muitos gastos, mas, por outro lado, se amplia os gastos não com as pessoas, mas os gastos do próprio governo. A gente não vê cortando no salário dos políticos, dos ministros do STF, aquelas emendas e etc. Fundo eleitoral, fundo partidário. O dinheiro dos políticos continua intacto. As revisões, os cortes, vem sempre no bolso do trabalhador, do aposentado, que acaba também, além de ter corte, recebendo mais impostos. E o salário mínimo, eu já trouxe vídeo aqui, vou gravar mais um, o aumento nada significativo. Quem corre o risco de ter o benefício cancelado? Beneficiários que estão com benefício há mais de dois anos, sem passar por nova perícia médica. Beneficiários que possuem inconsistência em seus dados cadastrais e beneficiários que são suspeitos de fraude. Como eu estou falando, gente, sempre, esses cortes, essas revisões, esse pente fino, é sempre plausível, é importante ter. O problema é a motivação deles. A motivação não é, pelo que a gente tem visto, não é para economizar e gastar, investir mais dinheiro no povo. Sim, para investir mais dinheiro no bolso dos políticos. Infelizmente, concordando ou não, gostando ou não do governo, essa é a realidade. Eu já, inclusive, gravei vídeo aqui no canal, falando que as aposentadorias, o auxílio doença, que antigamente era prorrogado por prazos indeterminados, vamos supor, a pessoa encostou lá porque sofreu um acidente ou porque adquiriu uma doença. Aí ela vai receber o benefício, o seu auxílio doença. Se ela precisasse de mais tempo para a terapia, para o seu tratamento, ela poderia pedir uma prorrogação do prazo do governo federal. Ainda pode. Mas se ela precisasse de mais, se ela não tivesse reestabelecida e não estivesse com condições de voltar para o trabalho, isso era prorrogado, obviamente, porque a pessoa não tinha condições. Mas agora uma nova mudança do INSS, eu tenho um vídeo gravado aqui, determina que o auxílio doença só pode ser prorrogado apenas uma vez. mais uma perda para o povo, colocada aí e implementada pelo nosso governo. Fora os cortes dos benefícios, as constantes revisões e o pente fino mais profundo da história desse país, conforme o próprio governo divulgou. Então, gente, a gente precisa ficar atento, precisa ficar esperto, sem muita paixão política, mas a realidade é essa. Dica que eu dou para você, mantenha os seus cadastros em dia, mantenha os seus dados em dia, você que recebe algum tipo de benefício, BPC, Bolsa Família, mantenha o seu cadastro único sempre atualizado, porque tem muita gente que é cortado por falta de cadastro. Outra coisa, você que precisa passar por uma perícia médica, já comece a agendar com antecedência, porque é o seguinte, você não pode ficar muito tempo sem perícia, não, mas quando você quer marcar, você também não consegue marcar. É uma tragédia, né? Enfim, você pode marcar a sua perícia pelo aplicativo Meu INSS, você pode acessar o site também, através da Central 135, ou indo pessoalmente até uma agência do INSS. São essas dicas básicas, mantenha as suas perícias em dia, os seus atestados, tudo bonitinho, para que, caso o seu benefício seja cortado, bem como a atualização do seu cadastro, no caso do BPC e Bolsa Família, para caso o seu benefício seja cortado, você saiba comprovar lá que você não está recebendo de forma indevida. Agora, para aquelas pessoas que realmente estão burlando o sistema, que recebem a sua aposentadoria, os seus benefícios de forma indevida, tomara que, de fato, você seja pego aí sim no pente fino, porque você precisa dar lugar para quem realmente precisa. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, dá o seu like aqui e se inscreva no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho